Rodocine Caidu, cinema itinerante E eu achei o cinema muito bonito, gostei bastante, o filme é super legal, aqui é super lindo, bem programado, os bambos são bem confortáveis. Obrigada, Rodocine. Obrigada, Rodocine. Queria agradecer ao pessoal a oportunidade que deu para as crianças aqui, para conhecer o trabalho de vocês, muitas crianças do nosso projeto que não conhecem, isso aí foi muito importante para eles e esperando que vocês voltem longe. Um abraço. E aí 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 Obrigado, Caidu. Adoramos o cinema, a oportunidade. Esperamos que venha mais vezes. Nossos alunos merecem essa oportunidade única, essa experiência maravilhosa. Obrigada. E aí 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 Obrigado.